Só vai. Não, 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 você não vai subir, velho. Você não vai subir, viado. Você não vai subir, viado. Você não vai subir, viado. Você não vai... Sai daqui, sai. Fica aí, otário. Dois, três, bora. Ali, ali. Gente, deu bote falso, bote falso. Ali em cima, eles estão ali. Eles estão ali em cima, eles estão ali em cima. Eles estão ali em cima. Ali em cima. Dois, três, bora. Ei, volta aqui. Vem aqui, bichinho. Bora, bora, bora. Para, bora, bora, bora. Vai pro chão, vai pro chão. Senta aqui, cara. Cara. Pega ele, pega ele. Me larga, caralho. Ó o cachorro, caralho. Leva o vestinho, leva o vestinho, leva o vestinho. Você vai levar o vestinho, caralho. Vai, vaza, vaza. Vaza daqui. Vaza, o que você fez? O que você fez? O que você fez? Você sabe muito bem o que você fez, viado. Que porra é essa dessa câmera aí, caralho? Tô gravando. Você tá gravando? Eu vou gravar a sua cara. Vai gravar a minha cara? Vai gravar a polícia. Vai chamar a polícia? Você vai ver, você vai chamar a polícia. Sai, sai. Você vai levar. Você vai levar. Vaza, vaza. Vaza daqui, vaza. Pega o chinelo e rala. Rala daqui. Rala daqui, vai ter volta o caralho. Bora, viado. Mano, o que vocês vão me levar? Não, 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 não. Não quero saber, viado. Você fez merda, tá ligado? Fez merda, tá fudido. Bora, 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 bora. Cala a boca. Cala a boca. Cala a tua boca, viado. Cala a tua boca, cala a tua boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Bora, 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 cara. Ninguém manda fazer merda. Larga esse filho da mãe do chão, caralho. E prende ele. Vai, 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 bora, bora, bora. Cuidado aí, cuidado aí, Júlio. Cuidado aí, caralho. Cala a tua boca, viado. Cala a tua boca, senão você vai tomar. Você vai tomar. Você vai tomar. Cala a boca. Cala a boca. Larga ele, larga ele do chão, caralho. Você vai cair com ele, caralho. Puta que pariu. Levanta, 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 levanta. Vai, vai. Vai, caralho, vai. Pra isso. Bora, 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 bora. Leva ele, vai. Não tem essa, viado. Não tem essa. Você fez merda, mano. Você fez cagada. Se você se mexer, você tá fudido, mano. Cadê o aranha? Cadê o aranha? O que? Aranha, o quê? Cadê o aranha, cara? O que o que o povo tá fazendo aqui? Viado, você tenta... Cala a boca, cala a boca. Aranha! Bora, bora, bora. Não tem essa, viado. Traz ele, traz ele, traz ele. Traz ele. Só traz ele, viado. Fala com o aranha. Bora, bora, bora. Liga pra puta, liga pra puta. Já liga já. Pode trazer ele aqui, pode trazer ele aqui. Vai, vai, traz ele, traz ele. Sem papo, mano, sem papo. Bota ele na caçamba. Bota ele na caçamba, sem papo, vai. Falei que eu ia te pegar, moleque. Não falei que eu ia te pegar? Não falei que eu... O quê? O que foi? Não falei que eu ia te pegar? Vai, 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 vai. Aranha. Não tô fazendo aqui seu traíra. Se eu traíra, nada. Bota. Bora, bora, só pra caçamba. Vai, 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 vai. Sobe aí, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Você vai com ele aí? Vou, vou, vou com ele aqui, vou com ele aqui. Virei, Aranha. Virei, Aranha. Na frente, vai, vai, vai. Vai que eu tô bem aqui. Só vai, Aranha. Vai, Aranha, tá com falta essa porra. Sobe o morro, sobe o morro. Vai subir o morro. Sobe o morro lá, sobe o morro lá, que eu vou deixar esse vagabundo no morro. Vai. Você vai me ajudar, mano? Não quero saber, velho. Não, eu vou te levar pra casa. Não, eu vou te levar pra casa. Faz tempo que você não aparece no beco. Faz tempo que você não aparece no beco. Ah, tua mãe tá atrás de você, né? Tua mãe tá atrás de você. Por que que você sumiu do beco? Por que que você sumiu do beco? Porque tu tava atrás de mim. Ah, porque eu tava atrás de ti, né? Ai, caralho. Como é que tu me achou aqui, mano? Como é que eu te achei, viado? Eu fiz uma puta investigação pra te achar aqui, viado. Como? Viado, eu só vim, mano. Como? Eu já imaginava. Ai, caralho. Vai devagar, vai devagar, vai devagar, Aranha. Teu avô não é traíra, viado. Claro que é. Teu avô tá comigo nessa. Tá contigo. Teu avô é certo pelo certo. Certo, e vai dar risada. Eu vou queimar a outra bandeira. Vamos zoar ele aqui. Vamos, vamos, vamos deixar ele lá pra cima, lá. Só sobe, vai. Vai, 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 vai. Larga, tira a mão. Tira a mão. Tira a mão. Ah, você tá ligado que dói, né, viado? Dói, dói. Vai, 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 vai. Pô, fica de olho na polícia aí também. Deixa comigo, deixa comigo. Galera, o foda é que aqui tem muita polícia, tá ligado? A gente tá subindo o morro, mano. Eu vou zoar esse vagabundo, tá ligado? Vou zoar você no meio do mato, mano. Aí você vai voltar pra cá, sabe como? A pé, vagabundo. Ah, agora é por favor, né, cara? Eu te levo pro beco, mano. Ah, eu te levo pro beco. Quê? Prometo que eu não faço mais nada. Você sempre promete, viado. Você sempre promete, velho. Mas eu... Tá, mano, mas eu prometo agora. Você não, mano, não, não, não. Isso não é sinceridade. Você anda de pé junto. Isso não é... Não, você não tá... Você não tá na sinceridade, viado. Eu vejo a tua cara de malícia, tá ligado? Não, mano. Eu vejo. Eu não vou fazer mais nada contigo, mano. Como não? Como não? Eu duvido, viado. Taca pau, taca pau nisso aí. Taca pau nisso aí. Vamos subir o morro, vai. A gente tá indo, mano. Viado, não te interessa onde é que nós tá indo, viado. Não te interessa, mano. Não te interessa. Eu falei que eu ia te achar. Isso é por botar fogo na bandeira do beco. Isso é por botar fogo na bandeira do beco? Você também tá, seu traíra. Cala a boca, mano. Cala a boca, senão eu vou atirar isso aqui, viado. Se eu traíra. Se eu traíra, nada. Você fala bem, hein. Você fala bem. Tô te falando, mano. Tô te falando. Não sou mais teu irmão, seu bosta. Você tá sumido do beco, mano. Tô. Você tá sumido do beco, mano. E eu não vou voltar nunca mais. Ah, você não queria voltar agora pro beco? Não, não quero. Ah, você não quer mais, né? Não. Taca pau nessa porra. Taca pau nessa porra, Aranha. Taca pau. Taca pau que nós vamos deixar esse vagabundo no meio do mato, tá ligado? É que vocês tão me levando. Não interessa onde é que nós tá te levando, tá ligado? É. Hora que der, encosta, Aranha. Hora que der, encosta. Encosta aí. Encosta aí. Encosta aqui. Encosta aqui. Não dá pra encostar aqui? Agora não dá, agora não dá. Não dá, não dá? Então vamos descer mais, vamos... Então vamos descer mais, vamos descer mais. Desce mais pra baixo, desce mais pra baixo. Vai tomar banho? Tomar banho, viado. Você vai ver. Você vai ver onde é que você vai tomar banho. Cala a boca. Eu só quero que você cale a boca, viado. Eu só quero que você cale a boca, sabe por quê, mano? Porque quando foi a hora de você falar, você não tava aqui pra falar, tá ligado? Você não tava aqui pra falar. A hora que foi pra você falar, pra você pedir desculpa e os carai... Carai, vai devagar aí, Aranha. Você não tava aqui, tá ligado? Desculpa. Não adianta ficar fazendo essa cara de merda aí, tá ligado? Você não vai falar nada? Então você vai ver. O que foi? Você não vai falar nada, né, viado? Mano, você não sabe o que te espera, tá ligado? Não, tá bom, tá bom. Você não sabe o que te espera. Encosta aí, pode encostar aqui. Pode encostar aqui. Encosta aqui, encosta aqui. O que que é aqui, mano? Cala a boca. Só cala a boca. O que é que está, cara? Cala a boca. Só cala a boca, tá ligado? Vai, 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 vai. Pula. Pula pra fora, vai. Pula pra fora. Pula, vai. Pula, se tu correr, você tá ferrado. Vai. Não, se correr já tá aqui, vai. Pula pra fora. Pula pra fora. Aí, Aranha. Pode vir aqui, pode vir aqui. Eu sou, sou o motorista. Ah, você é só o motorista. Não, você não vai se tirar dessa. Não, você não vai se... Você tá tirando o teu da chuva. Você tá tirando o teu da chuva, que eu trouxe aqui, ó. Olha quem que nós pegamos. Pergunta pra ele o que que ele fez lá. O que que deu nele? O que que deu nele? Pergunta pra ele o que que ele fez lá no beco lá. O que que tu fez na cara? Não, 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 não. O que que tu fez no beco? Nem tô no beco. O que que tu fez no beco? Ele nem tô no beco. Ele não tá no beco. É, pergunta pra ele o que que ele fez. Pergunta. O que que tu fez lá, sua merda? Fala. Eu sou obrigado a vender a minha corrente pra ter tirado a cadeia de repente. E aí? Tá vendo a merda que tu faz, mano? Não, desgosto ainda pro ver, pavão. Tu desilude todo mundo, mano. Vamos ter que levar ele pro pai dele. Não, 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 não. Não, essa de levar pro pai, aranha. Essa de levar pro pai. Vamos ver se o pai resolve aí. Não resolve. Essa de levar pro pai. Já matamos aqui. Já matamos aqui. Larga pra puta. Larga pra puta. Essa de levar pro pai, levar pra mãe, isso não resulta mais, galera. Já tentei. Já falei com o pai. Já falei com a mãe. Não resulta, cara. É vagabundo mesmo. É vagabundo, cara. É vagabundo mesmo, aranha. É vagabundo mesmo. Tá ligado? Tira a mão daí. Tira a mão dali. Tô nem aí, viado. Tô nem aí, tá ligado? Porque as merda que você fez, você não tem nem o descaramento de chegar em mim e pedir desculpa, mano. Você pediu desculpa pra casa? Então você não merece isso, mano. Você não merece isso aí, tá ligado, mano? Sabe a minha paciência contigo, mano? Acabou, viado. Acabou. Eu sou teu amigo, mano. Eu te ajudo. Eu faço negócio contigo. Não, não. Eu boro, boro, boro nada. Mas vai deixar esse cara aqui, velho. Mas não vai vir buscar mais. Você vai se virar pra ir a pé. Entendeu? Depois dessa, nós tá kit. Porque é o seguinte, mano. Minha paciência acabou, mano. Tô triste pra caralho, velho. Tá ligado, mano? Tô triste pra caralho. Porque eu viajei, deixei o beco na responsa do moleque lá. O moleque foi burro, mano. Não fez direito. O moleque foi burro? Depois de toda a merda que você fez, você ainda tá xingando ele, mano. Isso aqui também é burro. Eu tava na responsa? Não, você não tava na responsa. Eu não deixei o Júlio na responsa. Tem que vender a minha corrente pra ter esse cara da força. Sair da minha corrente aqui. Vai pra cadeia. Isso aqui tem um quilo de olho, rapaz. Tá vendo, mano? Se ele tiver que vender a corrente pra te levar, pra tirar da cadeia, mano. Porque você só faz merda, mano. Que idade você tem, mano? Um? Perguntei a idade, não perguntei os anos. Não consegue, não consegue. Tá debochando a minha cara ainda. Acabou a cerveja. Acabou a cerveja, né, Aran? Um, dois, três. Acabou, tá bom, beleza, mano. Beleza, beleza. Acabou a cerveja, cara. Tá bom, Aran? Tá bom, tu deixa eu dar um exemplo. Teu neto, cara. Só faz merda, só faz cagada. Mas eu vou dar jeito nele. Vai dar jeito nele, né? Eu vou dar jeito nele! Tá vendo, velho? Agora, mano. Seja a última coisa que eu faço na minha vida. É, viado, larga isso, mano. Mas você acha que você vai conseguir sair daqui? Já deu pra ti, mano. Não vale a pena. Você só sai daqui chorando agora, mano. Tá ligado, mano? Eu vou falar uma coisa pra ti, mano. A gente pode ter todas essas tretas aí. Mas eu gostava de ti, mano. Tá ligado? Eu gostava de ti. Porque embora todas as merdas que tu fez... Que tu fez com esse daqui... Que tu fez com todo mundo... Fez com a avó, luta, velho! Fez com a avó... Estragou o corrimão da minha casa. Não adianta chorar, mano. Não adianta fazer essa cara agora de choro, tá ligado? Estragou o corrimão da minha casa. Tá ligado? Fez um monte de merda, mano. Eu gostava de ti, caralho. Entendeu? Mas não tem mais como, velho. Não tem mais como. Eu já tentei de tudo, mano. Vou fora, vambora. Ele morreu. Vamos deixar ele aqui. Vai. Vai. Não, 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 não. Você não vai subir. Vamos lá, eu vou levar você na arqueada lá. Vai. Fica aí. Devagarzinho aqui, vocês. Não, vocês não. Ele vai ficar aqui. Você não tem nada pra me dizer. O quê? Desculpa. Desculpa. Desculpa, do quê? Te queimado a bandeira. Por que tu queimou a bandeira, velho? Porque eu não te deixei na resposta do beco, mano? Você foi traíra comigo. Eu não fui traíra com você, mano. Você vai confiar em alguém que não te passa confiança? Você confia em algum amigo teu que chega em você e trai você? Por que eu vou confiar? Não tem porquê, mano. Aqui o papo não é você que tá certo, mano. Sou eu que tô certo. Tá ligado, mano? Tá a volteira aí. Fica aí, fica aí. Tá bom, tá bom, cara? Vai devagar aí, cara. Vai devagar. Espera. Entendeu, mano? E agora tu vem aqui, depois de nós ter feito todo esse caminho, cara. Tudo. Eu ter pegado você lá. Você sumiu do beco, velho. Você não teve nem a capacidade de chegar em mim e falar... ir lá em casa e pedir desculpa, cara. Você não pediu desculpa pra mim, velho. Entendeu? Então o certo, mano. O certo é te deixar aqui, velho. Vambora ou não vamos, porra? Vambora ou não vamos? Tô decidindo aqui. Eu quero ficar de fé pra vocês de hoje aí também. Eu tô decidindo aqui o que eu vou fazer. Onde que eu desço essa porra desse cara e deixo vocês de porrada, hein? Calma, 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 calma. Porra. O certo... Tô achando que eu tenho o tempo todo pra vocês aqui, rapaz. Calma, velho. Calma, calma. Calma. Não tenho medo. Eu não tenho medo dessa merda aí. Eu já sei, velho. Já sei. Eu tenho um negócio debaixo do banco também. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Fica calmo. O certo é deixar você aqui, velho. Entendeu? E você merecia ficar aqui, mano. Tá ligado? Eu, cara. Vambora. Fica aí. Não, vocês pro cara. Entre os dois aí, dentro aí. Entendeu, Vitor Lugo? Não. Isso aí é pra tu aprender, tá ligado, mano? Bora. Bora, né? Tá acabando isso aí. Bora, bora, bora. Só vai. Não, 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 não. Você não vai subir, velho. Você não vai subir, viado. Você não... Olha o carro, viado. Você não vai subir, viado. Você não vai... Sai daqui, sai. Fica aí, otário. Pera aí, ó. Para essa merda aí. Para essa merda. Para, para. Para essa merda aí. Para essa merda. Calma, caralho. Falei pra tu parar, porra. Mas vai cair daqui, cara. Só para essa merda aí. Vem. Vem pra cá, vai. Entra nessa porra aqui, vai. Entra. Entra. Vai. Tá acabando essa porra? Aí, viado. Depois de toda a merda que tu fez. Eu ainda gosto de ir, tá ligado, mano? Se tu fizer mais alguma merda comigo, mano. Mais alguma bosta. Só mais uma, mano. Se tu fizer só mais uma. Vai devagar nessa merda aí, caralho. Tá carregando boia aqui atrás, caralho? Ô, raraia. Devagar, cara. Se tu fizer mais alguma merda comigo, mano. Tá fudido. Demorou? Tá bom, mano. Desculpa. Eu nunca mais vou fazer nada contigo. Você nunca... Você nunca mais o quê? Eu não vou fazer nada contigo. Nem comigo. Vê, irmão. Salve. Então fechou, velho. Tô confiando em ti mais uma vez, mano. Mais uma vez. E dessa vez você vai fazer o seguinte. Você vai jurar de mendinho. Fechou? Foi difícil, galera. Foi difícil. Foi muito difícil. Mas finalmente eu peguei esse vagabundo, tá ligado? Eu não sei se eu fiz o certo, se eu fiz o errado, nem ter desculpado. Me ajudem vocês. Me digam se eu fiz o certo, se eu fiz o errado, porque eu não sei, tá ligado? Eu não sei. Eu só quero ir pra casa agora, descansar. Esqueci tudo isso aqui que passou, porque... O que é isso, mano? Volpe. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal, porque eu gravei tudo, mano. Eu gravei tudo. Indo atrás de ti. Espiando. Sabendo tudo que você estava fazendo, todos os horários. Que horas você estava comendo, que horas você não estava. Tudo, mano. Tá ligado? Porque comigo você não brinca, velho. Comigo ninguém brinca. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo, um abraço. E fui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto